E aí galerinha, beleza? Estamos aqui na churrascaria Sharpinski, indicação do meu amigo Marcelo, que trabalha lá na Hyundai, diz que aqui tem uma rabada muito boa aqui, vamos ver se é chique. O atendimento é top, hein? Galera aí, ó, o proprietário vem receber a gente ali na porta, é aqui em São José dos Pinhais, no Braga, e gostei. Aí, ó, churrascaria Sharpinski, um suquinho de limão, que eu vou ter os exames amanhã, não posso, não posso comer, mas diz que é bom aqui, viu? Nossa, bem qualificado. Porque é de Santa Catarina, a especialidade deles aqui é o tal da rabada na quinta-feira, top das galáxias, vamos ver então. Agora sim mesmo, olha aí, ó, rabada, chique, hein, cara? Bonita demais, hein? Essa polenta, caprichado, hein? Eu que gosto de rabada. Beleza, brigadão, hein? Ah, é, ditzinha, polenta aí, ó, top das galáxias mesmo, hein? Imagina o que essa tá bonça, hein? Vamos experimentar. Cara, isso tá muito bom mesmo, viu? Nossa, maior rabada que eu já comi na minha vida, hein? Desmanchando, cara, o cheiro, uma delícia, tá muito bom.